Governo anuncia medida para evitar aumento na conta de luz por falta de chuva. E ainda, setor de serviços cresce 2,1% em junho. Veja também, Caixa Econômica Federal anuncia novas linhas de crédito para desenvolver setor automotivo. E mais, inaugurado o primeiro Conselho Tutelar Modelo do país. Iniciativa quer garantir espaço seguro e confortável. E ainda nesta edição. Movimentação recorde de passageiros nos aeroportos no primeiro semestre do ano. Setor aéreo cresce 3,3% em relação ao mesmo período de 2014. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo anunciou hoje uma medida provisória para evitar aumento na conta de luz por causa da falta de chuvas. As novas regras anunciadas vão garantir o abastecimento de energia e ainda evitar que as concessionárias repassem os custos para os consumidores. O sistema elétrico brasileiro funciona assim. Uma distribuidora contrata uma certa quantidade de energia hidrelétrica. Caso não ocorra o fornecimento por conta de um período seco prolongado, a empresa contratada tem de comprar a energia de outras fontes, como a termoelétrica, que é originada a partir de combustíveis e é mais cara. Essa compra é feita no mercado e o pagamento é à vista, o que gerou dívidas para essas empresas geradoras no ano passado e neste ano. Para não pagar as dívidas, elas entraram na justiça. Para reverter essa situação, o governo editou uma medida provisória. Por meio dela, as empresas assumem as dívidas, mas vão ter um prazo maior para pagar, já que os contratos podem ser prorrogados por até 15 anos. Essa conta vale para as dívidas já acumuladas. Daqui para frente, as empresas geradoras só ficam isentas de pagar possíveis débitos ao gerar energia insuficiente se o déficit hídrico, a falta das chuvas, superar 12% da média histórica, o que só ocorreu nos últimos 84 anos em 2015. A adesão das geradoras é opcional e a medida provisória vai ficar sob consulta pública nos próximos 20 dias. Nós estamos dando a eles a oportunidade de optarem, optarem para um novo modelo e um novo sistema que garante ao consumidor, primeiro, que não há impacto na tarifa para eles. Segundo, garante ao empreendedor de que o risco dele agora está calculado. O ministro de Minas e Energia afirmou que a nova estrutura proposta traz benefícios tanto para o mercado quanto para os consumidores. Depois de meses de discussões, debates, de ouvirmos amplamente o setor, discutirmos isso com muita abrangência dentro da ANEL e com participação de todas as entidades junto ao Ministério, construímos uma proposta que, em primeiro lugar, não transfira para o consumidor nenhum tipo de penalidade ou de aumento na tarifa. Em outubro, o governo vai leiloar geradoras de energia em estados como Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Vai ser exigido um pagamento inicial de R$ 17 bilhões para os grupos interessados em participar do leilão. O setor de serviços cresce 2,1% em junho, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado da pesquisa mensal de serviços do IBGE também registra crescimento em relação aos meses de maio e abril deste ano. Em junho, os setores de maior destaque foram serviços profissionais e transportes. No acumulado de 2015, a taxa atingiu 2,3% e em 12 meses, 3,5%. Mais de 18 mil autorizações para trabalhadores estrangeiros foram concedidas de janeiro a junho deste ano. De acordo com o Ministério do Trabalho, a maioria é temporária e para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, que somaram quase 15 mil pedidos aprovados. Os profissionais das ciências e das artes lideram as autorizações. Foram 8 mil. Na sequência, aparecem os técnicos de nível médio. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, e com representantes da indústria de brinquedos. O encontro marca os 500 milhões de brinquedos produzidos no Brasil e o momento vivido pela indústria. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, a Brinque, nos últimos cinco anos, o setor não teve demissões e nos últimos seis anos, nenhuma fábrica foi fechada. Na reunião, ainda foram apresentados os primeiros resultados da política de tarifa externa comum do Mercosul e do programa de integração produtiva do setor de brinquedos entre os países do bloco. O programa prevê, entre outras medidas, ações comerciais conjuntas e o estímulo a fornecedores regionais. O programa de integração permitiu que a gente tivesse redução de custos, aumento de escala econômica, e a importação de brinquedos vem caindo ano a ano. No ano passado, ela caiu 18%. Uma queda de importação de 18% é igual a 18% de injeção de competitividade, e a indústria nacional está aqui para poder fazer esse papel. Estamos vendo agora uma manifestação de muita confiança aqui de um setor importante, que é o setor de brinquedos, que tem 318 empresas que operam no Brasil. Portanto, eu acho que no Brasil os pessimistas estão sempre condenados a perder. As empresas que olham o Brasil, e eu estou falando das empresas internacionais, inclusive, elas olham o Brasil para além das dificuldades conjunturais, ou seja, elas consideram que o grande ativo do Brasil é o tamanho e a dimensão do seu mercado. Em contato permanente, como temos mantido com grandes empresas que estão operando no Brasil, a mensagem que nós temos recebido de forma clara é a mensagem da manutenção, da confiança. O ministro Armando Monteiro também defendeu que o Brasil precisa buscar a união e o entendimento em torno de uma agenda que promova o desenvolvimento do país a longo prazo. A questão que se coloca é muito mais, na minha avaliação, é a necessidade de que se promovam um amplo entendimento no país em torno de uma agenda. Porque o que nós precisamos é oferecer respostas concretas nessa perspectiva da agenda de reformas que o país precisa implementar. A movimentação de passageiros nos aeroportos no primeiro semestre do ano foi recorde. O setor aéreo cresceu 3,36% no período em relação ao primeiro semestre de 2014. Foram quase 108 milhões de embarques e desembarques. O destaque ficou com a aviação regional, que teve um aumento de 4%. Entre os aeroportos internacionais concedidos à iniciativa privada, Viracopos, em Campinas, registrou o maior aumento. Já entre os terminais administrados pela Infraero, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve o melhor desempenho. E dos quatro aeroportos que entraram na segunda rodada do programa de investimentos em logística, Florianópolis teve o melhor resultado, com 3%. Imagina só essa viagem. Ir de Recife a Natal pegando a estrada. 300 quilômetros de distância e três estados na rota. Até pouco tempo, se um grupo de 10 pessoas resolvesse partir nessa aventura, precisaria alugar um ônibus, mesmo que não precisasse de tanto espaço. Agora, já é possível alocar uma van, graças a uma nova regra da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Até o mês passado, o empresário Isaac Pereira podia alugar as três vans de sua empresa apenas para roteiros dentro do Distrito Federal. Destinos turísticos populares de Goiás, como Pirinópolis e a Chapada dos Veadeiros, estavam fora das opções de rota do empreendimento. Isso porque a alocação de veículos com menos de 20 lugares para viagens de turismo entre estados ou países eram proibidas pela NTT. Mas desde agosto, a restrição acabou. A Agência de Transportes passou a autorizar o fretamento de micro-ônibus e vans com capacidade de 8 a 20 passageiros para o transporte de turistas em viagens interestaduais e internacionais em trajetos de até 540 quilômetros. O dono da locadora aponta as vantagens que a nova lei vai trazer para as empresas do setor. Nós vamos ter uma diminuição do custo significativa. E o aumento, acredito eu, das viagens, trazendo um pouco mais de faturamento para as empresas. A média é entre 15% a 20%, positivo, acredito que sim. O fretamento de vans e micro-ônibus para viagens interestaduais e internacionais pode ser feito apenas por veículos que possuem este selo. Ele indica que a locadora é registrada no Ministério do Turismo e que possui autorização da NTT. É uma forma de combater a pirataria. A previsão do Ministério do Turismo é que a nova regra vai estimular o turismo de curta distância no país e criar oportunidades de mercado para empresas que atuam na locação de vans e micro-ônibus. Se o grupo for de 10 pessoas, loca-se um veículo ou utiliza-se um veículo que leva as 10 pessoas. O veículo que tem só um motorista, que gasta menos pneus, que tem mão de obra mais econômica, que as peças são mais econômicas. E isso é muito vantajoso, a diminuição do chamado custo Brasil. Se reclama muito que viajar é caro internamente e o Ministério, em conjunto com os demais entes federativos, estão preocupados com esse aspecto e estamos trabalhando, procurando encontrarmos mecanismos de diminuirmos esses custos. E a movimentação nos portos brasileiros cresceu 3% no primeiro semestre de 2015. O setor portuário registrou 479 milhões de toneladas no período. Desse total, os terminais de uso privado são responsáveis por 311 milhões de toneladas e os portos organizados por 168 milhões de toneladas. Os dados são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a Antac, que também divulgou as mercadorias que mais passaram pelos portos. Os destaques são minério de ferro, combustíveis e soja. A Caixa Econômica Federal assinou hoje um convênio para facilitar o desenvolvimento do setor automotivo. O acordo prevê condições especiais nas linhas de investimento e crédito para micro e grandes empresas. O anúncio foi feito na sede da Caixa Econômica Federal com a presença de representantes do setor automotivo. O banco vai oferecer condições especiais nas linhas de capital de giro e investimento. O objetivo é alcançar desde as micros até as grandes empresas. Estamos assinando uma linha de crédito específica de fortalecimento da cadeia produtiva dos fornecedores do nosso setor, bem como estimulando a venda e o financiamento de bens de capital, reforçando o investimento no Brasil através do financiamento de utilitários, caminhões, ônibus urbanos, máquinas agrícolas e máquinas rodoviárias. Entre as linhas de crédito anunciadas hoje está uma especial para as empresas que se comprometerem a não demitir os seus funcionários. A ideia é estimular não só as montadoras, mas toda a cadeia produtiva do setor. O que nós estamos fazendo é uma taxa boa em qualquer condição e uma taxa melhor ainda para aquelas empresas que se comprometerem a não demitir. Então essa é a lógica básica para ajudar juntamente com o programa do governo federal, o programa de proteção ao emprego, é ajudar esse momento de travessia que o país passa. Os fornecedores vão ter linhas de crédito com taxa de juros a partir de 0,83% ao mês, com prazo de cinco anos e carência de seis meses para começar a pagar o empréstimo. O convênio também prevê o financiamento de máquinas e equipamentos novos e usados, com taxas de juros a partir de 1,5% ao mês. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, visita o Brasil nos próximos dias 19 e 20 de agosto. Ela será recebida pela presidenta Dilma Rousseff em um jantar e no dia seguinte, uma cerimônia no Palácio do Planalto vai celebrar acordos em áreas como comércio, investimento, ciência, tecnologia e educação. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o fluxo comercial entre os dois países chegou a 20,5 bilhões de reais, 20,5 bilhões de dólares em 2014. Essa oportunidade é muito importante para nós criarmos um diálogo muito mais intenso entre os dois governos, muito mais amplo, sobre uma série de temas que não viam sendo talvez tratados nesse grau de detalhe que nós gostaríamos antes. Então nós vemos isso como uma oportunidade para criar uma parceria realmente estratégica entre os dois países, tratando de temas que vão desde a área econômica, financeira, de investimentos, passando pela área de pesquisa, educação, ciência e tecnologia e também tratando de grandes temas internacionais, dentre os quais estão a governança global, a questão do meio ambiente. A presidenta da República, Dilma Rousseff, indicou o desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, para o Superior Tribunal de Justiça. Agora ele será sabatinado no Senado Federal. E o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, afirmou que o Planalto negocia com o Legislativo Entendimento para a votação de projeto que muda os critérios de correção do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A Câmara pode votar esta semana proposta que aumenta os reajustes do fundo, o que poderia afetar o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, que recebe recursos do FGTS. Guimarães participou hoje da reunião com o vice-presidente da República, Michel Temer, ministros e o relator da proposta, o deputado Rodrigo Maia. A preocupação do governo é preservar, evidentemente, o fundo, a responsabilidade que os trabalhadores têm, os cotistas, mas principalmente preservando Minha Casa Minha Vida, os investimentos em saneamento, Minha Casa Minha Vida, enfim, tudo aquilo que o fundo hoje financia, que é fundamental para o desenvolvimento do país. O fundo hoje é o grande financiador da habitação popular. E a habitação popular interessa ou não o trabalhador? É um grande programa vitorioso, que é o Minha Casa Minha Vida, que financia, sobretudo, para o trabalhador. Portanto, as coisas caminham, nem é só uma coisa nem outra. É aquilo que é fundamental para garantir a estabilidade e, principalmente, os programas sociais do Minha Casa Minha Vida. Foi inaugurado hoje o primeiro Conselho Tutelar modelo do país. Ele foi construído em Canaã dos Carajás, no Pará. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Direitos Humanos e da Prefeitura Municipal e da Vale. O projeto Conselho Tutelar modelo Meu Lugar na Cidade define uma estrutura padronizada de construção. O objetivo é garantir que as unidades ofereçam um espaço seguro, confortável, sustentável e adequado ao atendimento de crianças, adolescentes e os seus familiares. Socos e golpes para acabar com a violência. Parece contraditório, mas funciona. É o que garante o projeto Luta pela Paz, que recebeu patrocínio da Petrobras para chegar em outros lugares do país. Além de artes marciais, crianças e adolescentes, aprendem a ser protagonistas da própria história. Para ser ágil e forte no boxe, é preciso muita energia. Energia que, há sete meses, era gasta de outra maneira por Rogerinho. Eu via muita violência na rua, aí queria fazer com os outros. Aí, quando eu entrei para cá, eu fiz boxe e agora eu não brigo mais. As aulas são dadas no Espaço Progredir, instituição de um bairro com alto índice de violência da cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Depois de começar a lutar, Rogerinho mudou. Ele era brigão, era o bagunceiro, tacava a bagunça que não podia juntar o projeto todo, que não dava ele na bagunça. Ele hoje é extremamente calmo, tranquilo. A ideia de usar lutas marciais para mudar o comportamento de jovens expostos à violência começou na comunidade da Maré, uma das que mais sofrem com a criminalidade na cidade do Rio de Janeiro. O projeto Luta pela Paz foi criado há 15 anos pelo antropólogo inglês Luke Downey, que se envolveu com violência quando jovem e encontrou no boxe uma saída. Todos os esportes são importantes, mas a luta é uma coisa que te dá disciplina, te ensina como controlar e canalizar sua agressividade para alguma coisa positiva. A luta é a porta de entrada para o jovem se envolver em outras áreas do projeto que tratam de emprego, educação, relação com a família e liderança juvenil, em um método baseado na teoria da mudança. A gente acredita que não é só questão de oferecer oportunidades para jovens que vai dar certo, é muito mais uma questão de teoria de mudança que nós temos aqui, que é baseado na questão de autoestima, de habilidade de ser parte de um grupo, de participar em grupo, de escutar, como também falar, e a visão de futuro. A iniciativa já está presente em 25 países e aqui no Brasil contou com o investimento de mais de R$ 1,5 milhão da Petrobras para chegar a sete instituições localizadas em áreas afetadas pelo crime em cinco estados brasileiros, formando a Rede Brasil. Depois de receberem treinamento e implantarem o boxe e outras atividades, as instituições passaram a quantificar o resultado de suas ações e relataram que 82% dos jovens disseram que deixaram de se envolver em confusões, 95% afirmam ter mais autoconfiança e 100% enxergam um futuro melhor para si. Uma coisa que nós sempre buscamos é apresentar novas oportunidades, criar oportunidades para a sociedade, para a juventude de 7 a 29 anos, que é a nossa área de atuação, gerar essas oportunidades para transformar efetivamente a vida das pessoas. O Espaço Progredir é uma das sete instituições em todo o país que receberam treinamento do projeto Luta pela Paz e hoje, além de ensinar artes marciais, desenvolvem com crianças e adolescentes temas importantes para a cidadania. Para trabalhar a liderança juvenil, as instituições do Rede Brasil contam com um conselho jovem. É melhor, às vezes, ter jovens comunicando com jovens e tendo como chegar perto dos educadores para falar o que nós estamos precisando nas nossas oficinas. Para a gente foi uma luz muito grande. A gente aprendeu como fazer, não só atraí-los, mas como manter dentro da instituição. Isso, para a gente, foi um grande diferencial. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E para você, uma ótima noite. E até amanhã, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E então, espero que vocês se encontriem no canal.